Eu sou o Alemão, não, eu sou o Felipe e vocês estão no Desembrova Japão. Estamos fazendo a limpeza de final de ano. Agora segue as cenas com a mulher. E ela que é a poderosa da limpeza aí. Olha, a gente estava vendo de noite o do Danilo Gentili, aí eu vi esse Galdêncio Sincero. Aí eu estava vendo que ele ia lá de Novo Hamburgo de Lomba Grande, né, onde eu morava lá no Rio Grande do Sul. Eu devo conhecer ele, que mais ou menos é o Cris Pereira. Muito engraçado. Tudo a ver com o Gaúcho mesmo, eu lembrando das histórias que ele fala. Quem é do canal que assiste a ele, comenta aí. Hoje é dia do Ossoji aqui no Japão. Aqui a limpa uma casinha da Luna é essa aqui, ó. Ela fica aqui porque tem um cobertor que esquenta bem aqui, ó. Mas a casinha fica ligada. Isso aqui é pra matar os bichos, né, pulvo, alguma coisa aqui. Vem a Via aqui, penelongo. Aí diz que cola aqui no adesivo que tem aqui, ó. Aqui é o Glock. Glock! Fala feliz ano novo, pessoal. Ó, quem tem gato no Japão, compra esse aqui, ó. Melhor que arranhador. Vem de qualquer home center. Ele vem e ataca as unhas aqui, né, Glock? Como é que coloca a unha aqui, ó. Olha como é que tá já. Mas é melhor. Já tem um arranhador, mas ele usa aqui também, né, Glock? Glock! Glock! Olha, Felipe, acho que tem um peixe grudado no beijo dele. Tem um peixe. Vai lá, papai. Vai lá, papai, não corre não. Mostra esse peixe. Entrega o ouro. Entrega o ouro. Cabe o peixe. Papai! Ah, não, isso aqui é Katsuo. É uma raspa de um peixe japonês que o Glock olha. Katsuo Bushi que fala. Hum, que gostoso! Vai dar pra pegar o matinho dele, a cidreira. Todo dia tem que tomar cidreira. Comer cidreira, na verdade. Eu que tô amando. Luna! Pegar saco a minha galera, né? Luna! Ela tem ciúme de mim com o Glock. Ó, pega um... Fica um pouquinho aqui fora. Só fica lá dentro de casa, né? Ó, cadê? É mais parecida com a Lemoa. Né? Como é que? Aquela metade é Lemoa. Aquela é um pouquinho tigre, ó. Estranho, né? Aqui é meio rajado de novo. E aqui é meio cinza. Né, Luna? É só ver aí, né? Tem um olho meio amarelado. Igual o do Felipe, tá vendo? Onde é o teu olho? Quem não notou ainda que o alemão tem aquele negócio no olho, como é que fala mesmo? Loucura no olho. Loucura no olho, não. É o olho de cada cor. Esse aqui é marrom. Esse aqui é... A Luna é meio remelenta, né? Ela tá sempre com o nariz assim, gente. Tem jeito, eu sempre limpo, coloco o colírio do nariz. Mas tá sempre assim, ó. Quem tem uma receita boa aí pra o gato parar de ficar... Saindo da aguinha pelo nariz, fala pra nós aí. E segue o vídeo com o vlog de hoje. Com o sojo, que nós vamos comprar querosene e vão com nós. Segue a cena, né? É, vamos lá. Nesse momento, não esquece o like. Essa pantufinha é muito pequenininha, mas... Sabe dar o like? Sabe dar o like? Ó, agora tá com o labilhento. E agora? Aí ele fica assim, sabe? Olha no prazo. Cuidado, hein? Na porta. Agora esse aqui, né? Tem gente que adora ele aqui no canal. Esse aqui é o nosso... Reverenciado. Segundo filho. Cadê o like? Pede o like, caramba. Aqui foi tão cheio e bom, né? Só tinha a coisa rosa, gente. É macho, tá? É macho, tchê? Ó, Zói. Esse aqui é um bagual. Verde, meio pantera, negra. Agora pede. A gente tem que ir comprar o toio. Vai. Agora. Coloque aqui na câmera, vai. Pede o like. A pantufa. Pede o like. Vai, vai, vai. Pede o like. Pede não, Gogo. É o... Pantufinha. 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 Ele quer comer a cidreira dele. Pantufinha. Ah, tá na... Quero de braço comigo aqui, ó. Pantufinha. Não tem que mandar lavar aquele ali. Como ele é preto e tem um brilho nele, é muito difícil. Risca muito. Risca muito. Esse aqui não. Esse aqui é branco, né? Esse aqui não tem peso, não é meio limpo. Tá tudo sujo, na verdade. Olha. Aqui ele vai no campo. Até óleo de motosséria já caiu aqui no centro. É, ó. Olha lá. Aqui atrás, ó. Tá tudo o negócio que ele usa no campo. Tem que ter um caminhozinho, né? Arrumante não tem, então vai o nosso sujimento. O desbravinha. Vamos lá comprar querosene passando 1,99 por nós. Pessoal, eu queria saber de vocês aí se onde vocês moram, na cidade ou na região, no estado, no país que vocês moram, tem essa tradição também de limpar a casa assim por completo, como eu falo, pra virada do ano, né? Pro ano que vai ser melhor e não ter atraso de vida, como é aqui no Japão. A tradição é essa, né? A gente já vai limpar ainda, né? O quarto já... Já falta um pouco de casa. Limpar esse carro porque o outro não dá pra limpar. E a antissala agora vai pro quarto, que é o pior de todos. O Alemão tem um monte de objetos ali na estande. E coloca aí quem é do Japão, coloca aí quem faz o rosto hoje, pra nós ver se já pegou essa tradição aqui do Japão, morando tanto tempo aqui. Vamos filmar um pouco aqui das casas aqui no nosso pai. Não tem gente que gosta de ver a arquitetura aqui do Japão como um todo, né? O que eu estranhei aqui no Japão quando eu cheguei, ter tanta horta assim do lado das casas, né? No Brasil não tem tanta assim, ó. Em uma casa tem uma horta. É muito raro de acontecer isso. Não sei como tá no Brasil hoje, né? Mas era raro de ver uma... Um bairro aí cheio de horta assim do ladinho, sabe? É normal. De vez em quando tem um cemitério, né? No meio da horta também. Quase sempre. E a gente vai numa lojinha que a gente gosta aqui. Como que eu falo? Naturo. Família e shopping. Shopping de família. Tem umas roupas assim baratinhas ali. Que é pra casa, né? Tipo... Roupa de banho, mesa, cama. Como fala? Tem de tudo ali dentro. É roupa. De tudo é um pouquinho. De tudo é um pouquinho. Aí eu vou filmar um pouquinho pra vocês. Aqui é a farmácia aqui. Que lindo. É um nome diferente, né? Mas tem de tudo também. Eu já filmei. Tem no canal aí. Olha o pessoal que lindinho. É um cobertorzinho. Tá todo enrolado. É um cobertorzinho. Um cobertorzinho, né? Olha aqui. Quanto aqui? É 128 ou é raconha uma dessas? 128? Ela estica. Vai lá, quantas? Ela estica, né? Aquelas que estragam a parte. Sobura. Quem gosta do Minion. Olha as meinhas aqui. Meia do Glock. Olha só pra colocar a cabeça. Pra secar o cabelo. Eu tenho esses aqui, né? Pra colocar pra dar essa creme no rosto. Não piase. E aí? Com o caminhão ficou. Não é pra secar o cabelo. Vira um pinguim. Pra secar o cabelo. E agora? Com o caminhão ficou. Agora ficou bom. Agora ficou o... Minion. Minion. Nossa, minha mãe é... Olha, irmão. Ui! Agora a Minnie, irmão. Deixa que combina com ele. Ai, papai. Tá fechando o olho. A mãe agora... Pronta as patinhas do gato. As pei desse. Tem um desse e tem um do outro preto. Desurgindo o outro. Um da vaquinha. Tá 699 mil. Olha a horta. A mãe. Que bom que não entra a venda. Pinguim. Descobertor daqui, ó. Sabia o 490 que é... O Glock tá em todo lugar. Parte feminina. Tá vendo esse que esse é que eu sou todo bonito. Parte masculina. Que coisa mais estranha. É diferente. Parece aqui, parece... Que esse aqui parece mulher. É de homem, ó. É. E atrás, mulher? Olha a cueca dos homens, pessoal. É esse naipe aqui do Japão, ó. Gostei bastante essa daqui. Foi numa história dessa que eu quase que fui preso quando eu cheguei no Japão. Eu pensava que era um short saindo na rua. A polícia me parou em meia hora. Eu nem sabia falar japonês. Vocês tantei que são tão macios. Não tá falando que tá lá. 3.900. 4.000. Não tá música, né? Da Luna. Aquela roupinha dela tá atrapalhando ela andar, que tem um capuzinho, né? Pra dar uma caminhadinha com ela, pra ver se ela consegue caminhar. Eu não escolhi, antes foi o amarelo. Levanta, secou o caminhadinho. E a Kelly ganhou o... Ganhei um creme, né? Eu acertei lá. Um cremezinho. Uhum. Deu. Deu quanto? 3.400. 3.400. 3.400. 3.400. 3.400. 4.400. 4.400. 5.400. 5.400. Agora a gente vai no Shimabura. Um lugar que vende roupa. Tipo aquele que a gente tava, mas tem mais variedade pra gente comprar roupa de frio, né? Coisa por baixo. Quase que impossível não usar calça por baixo no inverno aqui de Japão. Você tem que ter uma calça por baixo. Mas eu tô com boas aqui. No cimento é boas, né? E o Felipe também. Porque é muito frio. Vou pegar cenas aí no Shimabura. Essa loja aqui, gente. Shimabura. Fashion Shop. Geralmente vende roupa, né? Olha que bonitinho pra criança. Aquele sapatinho, né? O outro não tem mais. Vou levar. Esquenta bastante, mas quando a gente faz... É o tamanho do meu pé. O meu pé bem se estica, né? No Japão é 24,5 e 5. Mas o sapato é grande, né, Kelly? Tem o pé pequeno. Já compramos as roupas Do inverno Agora a gente vai no 1,99 O Dyson Da rede da Dyson Tem várias marcas De 1,99 E depois na sequência Comprar o querosene Lá no Conampro Chega aí sendo as pessoas com nós Chegamos no Dyson Eles fizeram aqui Uma lavadora de roupa pessoal É Eu não sei falar muito bem o português Mas olha o interessante aqui Olha que legal E tem essas cadeiras de massagem aqui De última geração Que você paga quanto? 15 minutinhos por 300 ienes Para dar uma relaxada Esse aqui foi o primeiro Primeira lavaderia que eu vi Que tem É assim, é tão bonito E tem esse negócio aqui Do lado do Dyson Agora a gente vai no Dyson Pessoal Comprar Potinho Para colocar a ração do gato Que sempre Fica espalhada E pilha Vamos lá com nós A gente precisa Pilha grande Dois E Pilhas pequenas Saímos do Dyson Compramos um monte De coisa aqui Vou colocar a ração do gato Isso aqui Que é mais fácil A farinha de mandioca Que a gente comprou É esse Comprar de parede Que gruda já E só né E pra ver das portas Isso aqui Pra colocar do lado do fogão Pra não voar fogo do lado Agora Vamos lá Quero zane Pessoal Eu gosto muito É de bala de canela Né Quando eu vim do Brasil Eu pensei Nossa Será que tem Aí eu procurei Procurei Acho que a minha mãe Que falou que era Ela chama assim Niki É de canela Isso aqui eu comprei No Dyson Tem no supermercado Mas geralmente Tem no 1,99 Também Tem catacanata Escrita Niki Amê Mas Canela Tem dois tipos É esse aqui Essa aqui também É Eu gosto do gosto Da canela E faz bem Pro corpo Isso aqui chama Prosperidade também Não sei se é verdade Né Isso aqui é bom Agora vamos Pro Home Center Aqui são os adubos Olha pessoal Esse aqui é pra plantar Do lado Esse aqui é pra plantar Do lado Esse aqui é pra plantar Mas a grande maioria Quem planta aqui Plantar do lado Olha O agricultor Esse aqui é O esterco de vaca O esterco de galinha Esse aqui é de vaca O chi Esse aqui é de vaca Eu achei a vaca Em japonês Não sei se é de vaca 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 São 40 litros Aqui é um assim em japonês Aquele bumbum Vou puxar as folhas Esse aqui é o Moçorão Isso aqui é de galinha São 15 quilos Um quilo eu acho que é 89 89 só É 89 baratinho 15 quilos 89 Muito barato Olha o tijolinho aqui Tá 108 Dá pra fazer um molinho já Aqui eu acho que é de bala Tudo que é tipo tem Olha esse É de brinha Olha o tijolo Quanto é de tijolo 10 centímetros 160 ienes Esse de cimento 98 ienes Mas é bem menor O Japão também vende Olha o lecrim Vou falar Rosemary Esse aqui é Lemombama Camomila Camomilha Esse aqui tá feio Essa manda aqui Esse aqui também Um tipo de camomila Esse corio tá feio Né Um outro tipo de menta Esse aqui também é outro Tem vários tipos de menta Esse aqui é diferente Esse margericão aqui Olha que lindo Também no supermercado agora Esse aqui é o tradicional Enfeite de final do ano Na porta Na abundância de comida O ano todo Já pegamos o querosene Vende assim Coloca aqui Um acesse E ela tá quase Chegamos no mercadinho E come também Esse é o Kaki seco Que a gente sempre falou Aqui no Japão Já vende Você cozinha Onde já tem O caldinho Que colocou pra mim Esse é o do O dom E esse aqui é o do soba Só 88 Só esquenta Coloca Ó O dom aqui Já tá prontinho Aí colocou Esse aqui é o soba É o dom também É o dom O soba é esse aqui Eu tô entendendo Gosto Olha a cor do macarrão Acho que é 13 Aí tem um caldinho Indicado Esse aqui já é a farinha de arroz Eu preferi Hoje Olha que bonito que tá Esse sim Seria um bom tiragosto Carne Carne tem de muito Tem de muito 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 Tem Ó o salame Pessoal Não é aquele gosto do Brasil Mas É bom também Tem esses pequenininhos aqui Que você come um tiragosto Suco não tem Já pegamos suco E é 100% 128 Bem baratinho Pensa só Quantas uvas Quantas uvas Eles usaram pra fazer Essa caixinha Mas dizem que eles misturam Tipo de ovo Tipo de maçã Sera É Camarão Ovo vai levar? Aquele adora camarão E eu não gosto Gosta sim Só não me manda Quero comer camarão É levar um ovo Levar um ovo Tem que comer um monte Vixe Agora qual que é o Koshiyan aqui Nesse aspecto Eu sou japonesa Eu adoro isso Koshiyan Quando é koshi Tá escrito koshiyan Não tem a casquinha Do feijão dentro O que tem Tsubu-an É que tem a casquinha Eu gosto Que tá escrito koshi Koshiyan Tá escrito aqui Aqui embaixo Aqui ó Koshiyan Então é esse aqui Esses dois Deixa eu ver 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 Leva um Leva um Leva um Esse aqui Meu Deus Passou uma senhora Com um perfume tão forte Aqui que eu até E me tontio agora R$198 Eles comem muito Eu também gosto De que cena que é isso aí Né Isso é muito gostoso Como é que é esse aqui? Kuri Isso aqui é de feijão mesmo Feijão azul É doce Parece uma gelatina de feijão Doce Aí esse aqui é feito De ano também É muito gostoso É de comer Gente Agora Agora Isso aqui é de cozinhar Não acho que isso aqui come Ah é não Isso aqui é de cozinhar Sim Felipe Vou levar esse Em vez desse Esse aqui é mais gostoso É feito na hora agora Então é mesmo Vamos trocar Vai Keri Pega Olha aí Vamos trocar Pessoal Vamos trocar Porque esse aqui é feito Pro final do ano É bem sadio É bem feito agora Levar dois Então leva dois R$448 E esse aqui não Esse aqui já tá aqui Um bom tempo Com certeza Não Esse aqui é mais Pra tradição Que na verdade Tá bom É esse então Vamos levar esse aqui Olha esse aqui Outro Outro de feijão também Olha A gente Chave verde Aquela castanha lá Que fala Kuri em japonês Rosinha Muito gostoso Isso aqui E é precinho No final do ano Olha Olha o desenho Que hoje É o ano do poelho Esse ano É o símbolo do poelhinho Tem as ardorugas Olha As arças É meio carinho Mas é porque É final do ano Agora eu vou filmar O que o pessoal Come no final do ano Aqui na virada É mais assim Sabe Um monte de variedade De coisinha Assim Bem delicadinha Isso aqui Isso aqui fala Rosto bifo É um bifo Meio que defumado Assim Até que gostoso Sabe Ó gente Gente Isso aqui é Lula Isso aqui é Tofu seco Só já seca Tudo Um cheitinho Geralmente Eu vou nesse começo Aqui na virada O setirioli Que é só Um pouquinho De um monte De coisinha Ó Tipo assim Um pouquinho De cada coisa Yame Aqui Isso aqui é Konhyaku Isso aqui é Takenoto Feijão Doce Meio Doce Isso aqui Também Mamarão Com feijão Lindo Significado Isso aqui É gostoso É gostoso É gostoso Isso aqui é o Soma Adicionalmente Comida E nós 31 Primeiro Do Vitamina Ó As frituras De final do ano Tudo um pouquinho Isso aqui é o Temprar Geralmente tem camarão E verduras Ó Que gostoso Aqui é um espetinho Doce Que fala Yaktori Isso aqui é frango Com o que mesmo? Com cebolinho Cebolão Não sei como é que fala Ah Aqui ali ó Olha o Denim Isso aqui fala Azuki Gohan Azuki Gohan Continua filmando Vamos pagar É um arroz Meio grudento Que é de mote Com feijão Doce Tipo Azuki Gohan Eu não gosto muito não Mas tem gente Que gosta Olha ali As artistas japonesas Lita né Olha as novas Isso aqui é um artista Ah mulher Muito amor Vamos aguardar os pontos Deu quanto? Deu quanto? Tá ali ó 5.292 Quase um dia de trabalho Com uma mulher No Japão De trabalho em fábrica Um pouco mais né Quase a metade do dia Mais ou menos Pessoal Fiduaria Compramos Isso aqui Pejeja Ovo O que vocês viram Hoje o supermercado Tá cheio Porque geralmente Fecha dia primeiro Os estabelecimentos Mas a gente Tá voltando Pra casa Acho que a maioria Das pessoas Que vê os vídeos Direto Já sabe Até os caminhos Que a gente pega Aqui né Pra voltar pra casa Antigamente Quando a gente fazia live Sempre tinha uns Que já falavam É Já sabia Já onde é que era Já encontrei você No GPS Já sabia Até onde a gente Morava já Se chegasse aqui Né Quando a gente fazia live Agora a gente parou De fazer live É que falha muito Quando você anda de carro A conexão falha Depois pra ficar gravada Fica ruim E todo mundo reclama Que a imagem fica ruim Trava demais Em movimento Não é muito bom Fazer live Lá na casa Onde tem wi-fi Parada aí tudo bem Não falha Mas quando você sai Mas quando você sai pra rua Assim falha pra caramba Aí optamos por não fazer A live em movimento Vai chegando em casa Esse foi só um pedacinho Espero que tenham gostado Do vídeo Pessoal Eu peço aí Em nome aí De todos no canal Muita prosperidade Saúde Alegrias E dinheiro no bolso Que todo mundo tenha É a foco Um 2023 3 abençoado Força e fé Pra batalhar aí Na vida de cada um E vocês Sempre pedindo ajuda Do Protetor Um abraço a todos E até o ano que vem É não lembro É isso aí Tchau pessoal Esperamos o comentário De todos aí Pessoal Meus dedos Estão estralando Mas com os três dias de fogo Está melhorando um pouco Como se eu uso muito Para o serviço Dói né Mas eu estou aqui Para chorar um like Para vocês Chora o like E Compartilha aí Para ajudar o nosso canal A crescer Se gostar de nós aqui Aí você compartilha Aqui no lado esquerdo Aqui debaixo da tela Tem o curtir Tem o inscrever Tem ativar o sininho Para todas as notificações Compartilha também tem Pessoal Ajuda a nós a crescer E a gente mostra mais Do nosso conteúdo Aqui no Japão né Cada um tem o seu conteúdo Diferenciado aqui no Japão A gente mostra o nosso E a sua forma de Mostrar também né A gente respeita Todas as formas De que as pessoas É cada um tem uma vida Diferente aqui né A gente mostra a nossa E vários outros mostram Como eles vivem né Hum Espero que gostem da nossa Vidinha simples aqui Bem simples Continue com nós Esse ano também que vai vir Tchau pessoal Abração Tchau tchau Like 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 I Cadê o patalinho Hum?